Eu quero falar de você, metaleira, daqui a pouco, que você sabe que é a nossa paixão, a gente vai falar de Black Sabbath, de Iron Maiden, mas eu queria continuar aqui a pergunta das minhas colegas sobre as lives. Tudo, tudo, tudo que você faz tem muita verdade, tudo, né? Desde a tua fala aqui no Roda Viva, das suas lives diárias, o que você conta, você ri, você bebe sua cerveja, você come seus salgadinhos, você chama pessoas de todas as vertentes musicais, você chama, conversa com os seus Cristiners de uma forma muito aberta, você sempre foi muito aberta para tudo, você tem uma condição interna muito, ah, inspiradora. Então a gente aprendeu muito sobre você nesses últimos tempos, eu quero saber o que que você aprendeu sobre você com essas lives? Olha, eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi é que eu tenho valor, que eu tenho inteligência e que a minha voz tem algum alcance. foi um exercício muito, no início assim, eu tinha uma vergonha muito grande, porque eu cresci fugindo um pouco do espelho, eu nunca demorei muito tempo no espelho, essa coisa de ficar me olhando muito no espelho, porque a minha infância muita gente fazia questão de dizer que eu não era bonita, sabe? Até essa questão do metal que você falou aí, eu comecei a ouvir heavy metal porque eu sou de 1968, então eu cresci na disco music, adorava disco music, discoteca, e disco music tem a música para dançar separado e tem música para dançar junto. E eu ia para o Olari Atlético Clube, dançava, Dana Summit, quando chegava na balada da Diana Ross, do Betty White, do Michael Jackson, ninguém me chamava para dançar. E aquilo começou a me incomodar, porque todo mundo que ia comigo dançava e eu não era chamada para dançar, eu nunca dancei música lenta com ninguém que chamasse de tipo, ah, vamos dançar, vamos dançar, não. Então, chegou um momento que eu falei, eu gosto mesmo de ir no baile ou eu não gosto? Que eu vou, aí vai chegar a hora da música lenta, eu ficava, eu já comecei a ver no relógio, peraí, quando dá seis horas começa a música lenta, eu descia para a piscina do clube, porque tinha música MPB lá embaixo, eu ficava lá embaixo, sabe? Eu não queria mais passar por esse momento de ninguém vai me chamar para dançar. Até que, quando eu conheci meu primo, os amigos do meu primo, metaleiros, e eu fui num show de metal, e num show de metal ninguém chamou ninguém para dançar, e as mulheres eram todas independentes e não tem essa coisa de esperar alguém me puxar para dançar, eu falei, opa, é isso aqui que eu gosto agora. Ainda dá para chutar umas canelas? O que tem aí para ouvir era isso. Aí eu, claro, me apaixonei pelo Iron, pelo Van Halen, mas principalmente pela independência que o heavy metal me deu. Eu não precisava ficar à espera de que algum homem me chamasse para dançar, sabe? E isso, eu estou falando aqui rindo, né? Mas isso não é uma coisa muito legal, assim, de se sentir. E quando eu comecei a fazer a live, você está perguntando o que eu conheci. Enxergar a minha beleza, gente. Mesmo que alguém diga que você, ah, você hoje está bonita, mas assim, durante a minha infância, adolescência, era uma coisa verbal e não verbal, de que a minha beleza não era beleza, de que eu não era bonita, sabe? De que eu não atraía as pessoas. E aí eu fiquei muito tempo me olhando, porque para fazer a live eu me vejo. E aí me achar bonita, nossa, isso é uma conquista que ninguém vai tirar de mim. Ninguém, ninguém, eu não espero nenhum homem chegar para mim e falar que eu sou bonita. Eu não espero, não espero mais. E isso não é tão mais importante, sabe? Aprendi isso com a live, gente. Eu comecei a aprender com o Candeia. O Candeia me mostrou uma beleza que eu não sabia que eu tinha. E a live, aí eu comecei a me enfeitar, me maquio como se eu estivesse num show, me arrumar, até perfume eu passo para fazer a live, sabe? Maravilhoso.